Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay, meu camaradinha. É, meu camaradinha. Estamos aqui com mais um vídeo de Sekirão, o cara perigosíssimo. Nós chegamos aqui na região aqui do Templo Sem Pô. No vídeo passado vocês viram aí que a gente deu uma exploradinha aqui marota, né? Uma exploradinha gostosa, já trocamos uma ideia com esse cara aqui. Só que o que acontece? Nós demos uma boa avançada até lá embaixo. E aí, meu irmão, na hora do pan lá a gente foi morto, finalizado. Fomos convidados a ir para o céu. A gente finalizou o vídeo, mas agora nós vamos explorar essa belezoca aqui desse local. Bacana, divertido e novo para nós nessa. Aqui eu estou ligado que só tem uns monge meia boca. Ó, dois aqui. A gente já pega esse daqui já, ó, cagando. Me deu uma toma. Não sei que você gosta. Hehehe. Beleza. Ó, mais um lá, ó. Ah, safadão. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Vou pegar aquele malandro ali agora. Aquele ali é perigoso. Ele é perigoso que ele tenha aquela... Lança ali, ó. Na hora do fight com ele a coisa fica um pouquinho... Vou ver se eu subo aqui para ter uma visão melhor. Ó, tem um grupinho ali na nossa esquerda. Outro grupinho subindo à direita. E, logicamente, eu vou pegar aqueles ali primeiro. Vou focar no malandro de cajado na mão. Poxa vida, hein. Ó, ó. Ô. Ok, beleza. Tá tranquilo. Tá favorável. Meu Deus do céu. Que isso, rapaz? Relaxa aí, mano, um baralho. Caceta. Não tô vendo nada aqui, meu irmão. Calma aí, pessoal. Vocês estão muito nervosos, meu irmão. Vem cá, ô. Bom. Bom. Bom, você é moleza. Você não é difícil. Você nem tem arma. Ô, rapaz. Não, esses mojizinhos que estão com a mão assim nudes, não aguentam nada não, papai. O cara perigoso aqui sou eu. Ó. Tem uma galera, velho. Se eu não tomar cuidado aqui, eu chamo todo mundo no alerta. E aí, pronto. Aí vai virar um... Uma loucura isso daqui. Vai virar uma loucura. Meu Deus do céu. Mas eu tô achando que não vai ter jeito, não, velho. Não vai ter jeito, não. A gente vai ter que partir aqui pra ousadia. Monjadaiada, tudo junto, rapaz. Esse cara parece que não... Vamos lá. Vamos ficar tranquilo. E vamos esperar a oportunidade do sucesso. Ou melhor, na verdade, verdadeira... Dá pra gente já pegar logo aqui, meu irmão. Ó. E meter o pé. Eu, hein. Ficar matando esses malucos aí. Nada. Nada, papai. Ó os grilos. Ó os grilos. Rapaz, esses grilos são chatos, meu irmão. Pra lá pra você. Ó. Lá embaixo tá cheio de bichinho também. Ó. Ó um monte que tem. Tá doido? Rapaz, um monte de monge aqui nesse negócio. Em vez de os caras pegar e limpar, né? Sai. Limpar o templo, né? Tranquilo e tal. Eu, hein. Vambora, meu irmão. Partiu. E aí, minha véia? Ixi, ó. Ixi, maria. Tô achando que é melhor eu usar uma lagriminha de dragão que eu tenho ali pra curar, né, véi? O pessoal já tá... Tudo aí com... Ali, ó. É aqui, meu irmão. Foi aqui que a onça não bebeu água, né, papai? Ó a galera que tem aqui, ó. Foi aquele pilantra ali que... Me mandou pra casa do chapéu. Ó. Vamos explorar aqui gostosinho. Tranquilo. Tranquilo e calmo. Ó. Isso aqui é um lugar suspeito, né, véi? Olha ali, ó. Temos um itemzinho ali. Olha lá, ó. O problema dessa árvore aqui é que você fica travado. Aí você vai dar um pulo maroto. Um pulinho leve, tranquilo. Só pra você alcançar um ponto ou outro. Aí o que que acontece? Você escorrega, meu irmão. E vai lá pra caixa prega. Ó, eu pulei, véi. Olha ali. Cuidado. Porque se chamar, se alertar... Parada pra cá. Esse aqui tá orando. Tá orando aqui, ó. Vai com Deus. Pronto. Quando acordou, eu já tava lá. No outro mundo. Vambora, pessoal. Vamos explorar essa... Essa belezoca desse mapa aqui. Mas explorar tranquilo. Tranquilo. Sem muita pressa. Na maceota. Por quê? Porque tem uns malucos ali, ó. Tem uns malucos brabos, rapaz. Uns malucos brabos aqui. Vamos lá que nós é shinobi, né, papai? Ó. Ô, meu Deus. Cuidado. 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 Se metendo assim na frente dos outros, não. Calma. Ó. Coisa aqui pra baixo, hein. Parece que tem. Ou não tem. Pra cima. Ó, ó. Ali, ó. E é um daqueles brabo, hein, bicho. Rapaz, lutar contra um maluco desse é complicado, né, mano? Principalmente porque ele não vem sozinho. Ó lá, ó. Ó lá. Maluco é sinistro, meu irmão. Mas eu não vou correr, não, véi. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Aí, ó. Isso, velho. Aí, tem alguém batendo em mim, mano. Fazer o seguinte aqui. Quer saber? Pega. Aí, ó. Se ferrou, cuzão. Fica aí, seu bosta. Dei no pé, bichinho. E aí? Vem atrás de mim aqui, vem. Tô zoando. Vem, não. Vê se não tem mais nada. Ó, tem um item. Olha só os malucos ali só batendo papo, pá. Vou lá, nada. Vou meter o pé aqui, ó. Na maciota, meu chapa. Bora, deixa esses malucos pra lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Caramba, eu não estava longe, hein, véi. De um... De um templinho desse. Quando... As botas bateram, hein. Beleza. Vamos dar uma repousada aqui pra relaxar, né, papai? Fica tranquilo, calmo, sereno. Ó. Vixe, aqui tem bastante caminho pra gente seguir, hein, meu irmão. Deixa eu ir ali embaixo ali pra ver o que que tá pegando. Ó. Olha lá, ó. E provavelmente deve ser um item maravilhoso, né, pra tá ali numa... Uma dificuldade daquela pra pegar, né. Mas parece que tem uns malucos ali protegendo o item, hein. Deixa ele ir pra lá. Vambora. Suave, hein, meu irmão. Vai tranquilo aí, hein. Vai tranquilo, porque a gente não sabe o que nos aguarda, hein. Beleza. Ó. Olha só, mano, os Brawl. Vamo lá, então, né. Isso. Nossa, patinho. Vem, Pilantra, vem. Isso. Vem. Vem, garoto. Pera aí, que pra arregaçar esse chapéuzinho aí, eu vou precisar disso aqui, ó. Ó. Esse machadão aqui sensual. Nossa, que bosta. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Toma. Toma. E agora? Gostou, né? Pera aí que eu tô escutando a rezadeira de alguém aqui, hein. Olha. Cadê? De onde? De onde? É lá de cima ou lá de baixo? Eu não sei, né. Ô, dois? Mas, rapaz, ali em cima tá recheado, hein. Tem que dar um jeito de subir lá, velho. Mas, primeiro... Ó, tô tranquilo. Calma. Rapaz, eu acho que esse aqui é um monte do... Dos ratos, hein. Vamos dar uma olhada lá embaixo, ó. E outra coisa, tem um NPC lá também, hein. Tem que dar um jeito de dar um pulo lá depois, cara. Só que eu acho que pra dar um pulo lá é lá por trás das caixas pregas. Ó. Mais um itenzinho lá embaixo, ó. Cuidado aí, mano. É. Vamos lá, né. Cadê o maluco? Tá ali. Foi. Tranquilo e calmo. Morreu que nem viu. Nem percebeu. Você nem percebeu. Quando você viu, já tava lá. Junto com o profeta. Calma. Ó lá, ó o malandro lá. Rapaz, aquele ali é malandraço, hein. Tem que pegar ele de ladinho. Tem que pegar ele de ladinho. Ó ele ali. Ó. Ha, 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 moleque. Ó. Ó. Nossa, esse bicho é com a peixeira na mão, véi. Ha, ha, ha. Tá pensando no quê, rapaz? Agora eu... Agora eu... Que barulho é esse? Caraca, ele caiu, ele caiu, ele caiu e morreu dois dias depois. Vocês viram? Pensando no quê? O carinha não morre na hora, não, véi. Mas aí que tá, né. Eu fico... Eu fico meio bolado de cair nesses lugares assim, ó. Mas ali parece ser de onde eu vim. Mas na verdade, verdadeira, eu queria mesmo era chegar lá, ó. Lá. Mas lá tá longe. Vamos aqui, ó. Tem lugar pra cima pra eu vir, não? Hã? Tem pra baixo. Por ali mesmo. Por ali que é a parada. Vambora. Tranquilo, tá? Sem muita pressa. Relaxa a mente, senão estressa. Beleza. Cacilda! Vamos lá. Deixa eu olhar um pouquinho pra cá. É. Tem nada. Olha. Pra ali tem mais umas paradas ali, hein, véi. Só que como é que eu chego lá? Ó. Vamos lá. Vamos com cuidado aqui. Ó. Bonito, hein. Hã? Bonito o cenário, hein? Vambora. Tranquilo e calmo, hein? Sem estresse. Olha lá. Uns malucos em pé lá, tá vendo? Ou é pedra que eu dali? Sei lá. Sei que parece suspeito. Vamos dar uma revistada aqui. Antes de ir avançando igual um maluco, né? Tranquilo. Opa. Que bagunça é essa, meu irmão? Olha. Olha nas beiradas. Olha nas beiradas. O que maluco é isso daí, véi. Sinistro, hein? Vamos ver o que que tem por aqui, né? Tomara que não tem nenhum boss. Calma lá. Ó. Ó o sino ali, ó. Calma. Catavento vermelho. Um pequeno catavento fez papel vermelho. Encontrar na subida do monge do... Ah, os cataventos brancos giram... Blá, 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 blá. Pode ser... Que esse catavento aí seja tal flor lá que o... Que aquele idiota grandão tava querendo. Pode ser... E pode não ser... Veremos no próximo episódio. Vambora. Olha só. Olha. Aqui deve ter algum item, hein? Opa. Ai, mano. Opa, parece que tinha um item ali sim, tá? O negócio é que eu não caí tão bem. Vamos ver. Ali, ó. Bom, sei lá. Vamos lá. Vamos tentar mais uma, hein? Não. Era pra lá. Ah lá, viu? Tem um item ali. Mas eu vou parar de tentar. Eu acho que se eu cair mais uma vez... Vai dar ruim, hein? Pô, mano. Mas eu sei que dá, velho. Sei que dá. Eu sei que dá. Pra frente, garoto. Isso aí, meu irmão. Vamos ver o quê? Vamos ver onde é que a gente vai parar, né? Vamos ver onde é que a gente vai parar aqui. Pô, mas... O caminho agora é descida, né, velho? Vai, será que isso vai dar certo, mano? Aí, ó. Travou um pouco ali a tela, hein? Não sei não. Vamos seguindo, meu irmão. Vamos seguindo o caminho que dá pra seguir. Vamos subir. Ali, ó. Não! Ô, meu dedo, velho. Por quê? Ih, mano. Não vai dar não. Aí, ó. Nossa! Tá vendo, velho? Que sacanagem. Poxa. Vamos embora, meu irmão. Perder tempo aqui não, velho. Já sei aqui tudo. Já sei daqui tudo. Vamos embora. Ô, seu trouxa! Tô pulado errado, velho. Vai cagar no mato. O maluco tá me vendo. Eu tô atrás da árvore, velho. Achei de ser safado. Vai cair aí. Trouxa. Ai, meu Deus do céu. Fica aí, fica. Ô, meu Deus do céu. As costas, né? A sua é essa, né? Oh! Oh! Ai, essa... Ai, meu Deus do céu. Essa câmera, velho. Ai, ai, ai. Rapaz, os caras que bolaram essa parada. Bolaram na maldade. Tipo assim, não. Vamos fazer isso? Trouxa. Fica puto. Bom, beleza. Aqui eu fui lá. Peguei o catavento. E seguir aquele caminho inóspito. Sendo que tem esse outro caminho aqui pra seguir, né? Então, meu irmão. Vamos nessa. Ô, desgrama. Eu já ouviu falar desse maluco, velho. O guerreiro de armadura. O que é isso, velho? Desgrama, mano. Rapaz, vai tomar banho. Eu vou é seguir o outro caminho lá. Eu posso tentar passar correndo também, né? Que sabe. Tranquilo. Tranquilo. Morreu de boa. Nem percebeu o que aconteceu. Meu Deus, bicho. Ai, velho. Faz essa câmera aí, meu irmão. Vou falar pro senhor a parada, velho. Coisa de lueco. Vai, será que não tem um outro caminho, velho? Parece que não. Meu irmão, vou passar correndo aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer comigo. Ah, não dá não, mano. Minha nova rosa da penha, velho. Ah. Oh. Cara, que jeito Eu quebro a postura dele Ah Beleza Ah Nossa senhora Vai reviver Vai se ferrar Olha a câmera Olha a câmera fudida Olha aí Que cacete bicho Corre do cara rapaz Ah Jogando olhozinho Não tem segredo não meu irmão O negócio é quebrar essa defesa Essa parada aí do cara velho Aí ó Só que desgramado também Grabo né velho Olha aí Ah Tá quase quebrando hein Vai Cuidado Ai Madido Cuidado Cuidado que ele vai ficar doido Não adianta isso não Não adianta isso não Não adianta isso não Calma Tá quase Tá quase Aê Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai 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 Que que eu vou fazer aqui Tchau Que 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 eu vou fazer vi Tchau Tchau O que é isso? Vai, véi! Ah, meu Deus do céu! A desgama da armadura não atravessa! Vai cair! Não! 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 Ah, véi! Na moral, não dá pra passar correndo e não dá pra matar o safari. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar outro caminho da minha vida. Ah, sai! Sai daí! Sai daí! Aê, seu maluco! Bicho, o cara é muito doido. Você quer agilizar a parada, véi. E não consegue agilizar a parada. Por quê? Porque tem uns anão vagabundo. Olha aí! Ô, seu vagão, seu torno! Que anão, seu caralho! Que broma! Olha lá! Tem outros lá, mano! Me batendo! Ah! Vou ficar quieto aqui, véi! Olha aí! Minha nova rosa da penha, bicho! Morre! Vai, morre! Beleza! Agora vai, véi! Com calma e tranquilidade. Não, meu Deus do céu! Para que que eu vou vir aqui nessa árvore? Não tem por que eu vim aqui nessa árvore, doida! Ó, eu poderia ter vindo dali para cá sem precisar vir aqui. Ó. Ali, ó. Vai, 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 vai! Morre! Morre, tranquilo! Rapaz, não adianta, véi! Por mais nervoso que você esteja, você tem que ir na maciota, bicho! Ó. Você tem que ir, você não tem outra opção. Você vai que nem doido, dá zebra! Vai, tranquilo! Vai na maciota! Ó. O maluco não morreu até agora, ó. Agora morreu! Haha! Que doideira, véi! Bom, beleza! Eu vou fazer o seguinte, meu irmão. Dessa vez... Eu vou tentar pegar um caminho diferenciado. Aquele! Aquele lá que eu estava indo... Mas fui morto! Foi, não. Na verdade, eu morri mesmo. Me matei. Se eu entrar aqui, esse cara vai me quebrar na porrada. Onde é que era o outro caminho mesmo, véi? Eu acho que eu vim por aqui... Aí... Pulei. Não foi? Olha lá! Pulei lá! Mas eu pulei de lá aonde? De onde, né? Na verdade. Puta merda! Aqui, ó. Eu vim por aqui. Ó. Caí aqui. Caí aqui. E aqui. Aqui que é a parada, ó. Foi aqui que eu... Aê! Aê, papai! É disso que eu estou falando, meu irmão. Aí. Tem mais uns lugares aqui, hein, véi? Não, mas daqui... Vou voltar lá pra... Eu, hein? Sai fora. Vamos por aqui, ó. Aí, beleza. Daqui eu pulei ali. Né? Ó. Ó. Isso. Aí deu, deu, deu essa bicheira aí também. De outra vez. Aí, ó. Dá pra eu voltar. Mas eu não quero fazer isso, não. Vou cair ali. Não. Não sei aonde isso vai me levar. Eu vou por aqui, meu irmão. Ai. São tantas emoções. Vamos lá. Vamos ver... Aonde isso vai me levar. É, eu morri aqui porque eu fiquei tentando pegar aquela... Eu vou nada. É eu, hein. Não é nada. Pode ser o item... Ai, meu Deus do céu. Mas você tá... Ô, seu vagabundo. Marca o bicho. Pelo amor de Deus. Mano do céu. Ih, camerazinha lixo, meu irmão. Aí, ó. Mais um. Aí, eu tô morrendo, né. Caramba, bicho. Essa câmera é muito ruim, velho. Quando você tá em espaço pequeno assim, se mata. Eu, hein. Aí, já até passei a parada e não vi. Cadê? Remédio. Meu irmão. Você tá de brincadeira comigo, rapaz. Os caras chegam a estar estribuchando ainda. Acabou? Cadê? Tem certeza? Eu tava escutando uns passos ali, hein. O que nós temos aqui? Bom, aparentemente nada. Vambora. Vamos subir, né. Beleza. Bom, parece... Né? Escutando pegadas, velho. Ah, o que é aquilo ali? Pronto. Tá morto, papai. Bom, parece que a gente conseguiu dar o olezinho naquele maluco lá, hein, velho. Ó, vai manso. Vai manso. Isso. Ó, mais uma parada aqui dessa. Ó, o catavento branco. Acho que é desse catavento aí que o maluco lá tava falando, hein. Bom, pessoal, acredito eu que nós conseguimos dar um olezinho maroto naquele cara lá. Mas pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver. Talvez todo esse caminho que a gente fez aqui agora foi justamente para conseguir esse catavento maluco aí. Vamos tranquilo, vamos suave. Vamos numa boa. Vocês estão ligados, né. Ó. Bom manso aqui, velho. Bom manso aqui. Ó, ó. Tô escutando alguém gemendo aí, velho. Cuidado, hein. Água ardente de macaco. Ah, tá bom. Eu não vou tomar essa meia. Irmão, eu tô escutando uns grunhidos, uns gemidos. Antes de eu tentar abrir isso daí, que eu nem sei se abre. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui, né papai. Morra. Bom. Tem jeito, não. É aqui mesmo. Seja o que Deus quiser. Merda. Olha ele. Ai, ai, ai. É filhotinho do... Será que só tem um? Filhotinho do girafales lá, hein, mano. Ali eu já vi que tem uma passagem secreta, hein. Ali eu já vi que tem uma passagem secreta, hein. E aqui? Opa, negocinho de salvar aqui. Aê, papai. Aí, mano. Ah, é. Aqui é o tal do sino, olha aí. Caraca, mano. É ali que tá o safadão do... Da armadura. Matador de eu. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço de coração a você que acompanhou. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Nós temos vídeos de segunda a sexta, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. E fui!